A cerimônia de abertura da etapa regional dos jogos escolares em Humberto de Campos contou com a presença do prefeito da cidade, José Ribamar Fonseca, e outras autoridades, representando as 18 cidades participantes. Eu quero fazer aqui um agradecimento especial ao governo do Estado, à Secretaria de Esporte, a Zé, o Márcio Jardim, em seu nome, na sua pessoa, por esse voto de confiança, por essa credibilidade que foi apresentada ao município de Humberto de Campos. Vocês acreditaram, como você disse muito, que o município de Humberto de Campos teria condições de sediar os jogos estudantis regionais dos municípios marineses. Essa etapa regional dos jogos escolares é muito importante para Humberto de Campos, é muito importante para a nossa juventude, e sem dúvida nenhuma representa o maior evento esportivo do nosso município, consequentemente o maior evento esportivo da região Lençóis, e a população de Humberto de Campos como um todo se sente muito orgulhosa de sediar esses jogos, e esperamos que o nosso município consiga, aqui a classificação, consiga, através dos nossos representantes, consiga chegar até a nossa capital representando o nosso município. A gente pode ver que as pessoas aderiram a essa mobilização de esporte aqui no município. Exatamente, isso graças ao empenho de todos os secretários, uma chamada que nós fizemos, um convite que nós fizemos à população, e como vocês estão vendo aqui, a população de Humberto de Campos está apoiando, está incentivando, e eu tenho certeza que será êxito total a realização dos jogos no nosso município. Se não fosse um esporte hoje, não seria essa linda festa em Humberto de Campos. Sejam todos muito bem-vindos, Humberto, desses, de certidão e de coração, nossos visitantes, os representantes de cada município, que fizeram muito esforço para trazerem essas delegações, para estarem presentes aqui hoje também. Dentre elas, Vargem Grande, representada pelo secretário de Esportes, Erick Barros. Olha, eu acho que vai ser uns jogos bem acirrados, né, são 19 municípios, todos demonstram estar bem preparados, né, Vargem Grande também vem trazendo boas equipes, a gente espera aí, se dá tudo certo, levar alguma premiação, mas se caso não ocorra, a gente sabe da dificuldade e do esforço que é trazer essas crianças para cá, principalmente a zona rural, que pela primeira vez participou do Jeves e foram campeões e hoje estão aqui representando o nosso município nessa etapa regional. É Humberto de Campos, demonstrando aí na abertura que a gente pode esperar um bom evento, bem organizado, muitas novidades em relação aos anos anteriores e a gente espera muita coisa boa ainda desses jogos aí. A banda marcial Elda Ribeiro Fonseca fez a execução do Hino Nacional Brasileiro. Olha, é uma iniciativa, desde quando Humberto de Campos se candidatou a ser sede, nós imediatamente tivemos contato, mas tivemos contato com a gestão municipal na pessoa do seu prefeito e nos foi passado um compromisso muito importante que fez com que a Secretaria de Estado declinasse para os jogos vim para Humberto de Campos. Então houve todo um compromisso em volta desse grande evento, é o maior evento esportivo do nosso estado. E logicamente, como é uma regional onde tem 18 municípios inscritos, a responsabilidade seria muito grande de realizar um evento da magnitude como esse. Gente, o que a gente viu aqui foi um verdadeiro compromisso com o esporte escolar do nosso estado. Então o município todo se empenhou e para nós da Secretaria de Estado a gente só tem é que agradecer. Agradecer ao prefeito pela disposição em que ele colocou todo o seu secretariado para a gente tivesse aqui uns jogos tranquilos e uma etapa importante como é a etapa aqui dos lençóis maranhenses. De Humberto de Campos, Manoel Mendoza para o Vargin Grande Urgente. Obrigado. 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 Obrigado.